Salut à tous, c'est ça y est les bienvenus! Sejam bem-vindos a mais uma leitura aqui no YouTube, no podcast Fale Francês avec Elisa. Hoje eu vou ler um texto que não é de teatro, mas é de um autor que eu já mostrei para vocês, Jean-Luc Lagasse. O texto de hoje se chama Nous devons préserver les lieux de la création. Nós temos que preservar, nós devemos preservar os lugares da criação. Então preste atenção, o texto é 100% em francês e é uma oportunidade para você ouvir francês, ouvir várias vezes e tentar captar o que você entende. Eu não quero que você foque aqui naquilo que você não entende e mesmo que você tenha a sensação de que você não entendeu nada. Respire, feche os olhos e tente caçar algumas poucas palavras. Eu tenho certeza que pelo menos uma palavra você vai entender. On y va? Então vou ler um textinho para vocês. Nós devemos preservar os lugares da criação. Nós devemos preservar os lugares da criação, os lugares do luxo da pensão, os lugares do superficial, os lugares do invenção de o que não existe ainda ainda, os lugares do interrogamento, os lugares do questionamento. Eles são nossa bella propriedade, nos maisons a todos e a cada. Eles impressionantes bâtimentos da certitude definitiva. Nós não nos manquemos não. Cessamos de construir. A comemoração, ela também pode ser vivante. O souvenir também pode ser jovem ou terrível. O passado, o passado não deve ser chuchotado. Ou marcha e não se feita. Nós temos o dever de fazer do bruto. Nós devemos conservar, no centro do nosso mundo, o lugar de nossas incertidades, o lugar de nossa fragilidade, de nossas dificuldades a dizer e a entendimento. Nós devemos ser hesitantes e resistentes, assim, na hesitação, aos discurs violentes ou amáveis, dos peremptores profissionais, dos logiques economistas, dos conseiros payores, utilitários e médias, dos habidos e dos malins, nos consensuais, Senhor. Nós não podemos nos contenter de nossa boa ou de nossa máis consciência, de nossa barbaridade dos outros. A barbaridade, nós l'avamos em nós. Ela não demande qu'à nos ravager, qu'à eclater ao mais profundo de nosso esprit e fondre sobre o outro. Nós devemos ser vigilantes devant o mundo. E ser vigilantes devant o mundo, é ser vigilantes de nós mesmos. Nós devemos surveir o mal e a haine que nós nos nourrissamos em secret, sem o saber, sem vouloir o saber, sem mesmo oser imaginar. Imaginez a haine souterraine, silencieuse, attendant son heure para nos devorar e se servir de nós, para nos devorar de inocentes ennemis. Os lugares de l'art peuvent nos éloigner de la peur e, quando nós temos menos medo, somos menos ruins. Nós não devemos não ser amnésicos, mas não sermos amnésicos, não sermos amnésicos cada dia, cada dia, cada dia, de 20h à 20h30, na hora de nossa prião e de nosso perdão collectivo. Não sermos amnésicos, não sermos apenas apenas nos passos, nos passos, nos passos, nos passos, nos passos. nichtes amnésicos, c'est de regarder en face le jour d'aujourd'hui, ce jour-ci, e regarder encore demain, droit devant. Não a rien à voir, bien évidemment, de ne pas le prétendre, de cesser d'affirmer, mas marcher tout de même. Garder le regard clair, la démarche lente, e sorrir encore, paisiblemente d'être mal assuré. Uma sociedade, uma cidade, uma civilização que renonce à l'art, que se abençoe ao nome da lâcheté, da fainéantise inavouada, o recul sobre soi, que s'endorce sobre ela mesma, que renonce ao patrimônio de demain, ao patrimônio em devenir, para se contenter, na auto-satisfação béate, das valores que ela croit ser forgadas e que ela se contenta de hereder, essa sociedade renonce ao risco. Ela se abençoe de sa seule vérité, ela oublie par avance de se construir un avenir, ela renonce à sa force, à sa parole, ela não diz mais nada aos outros e a ela mesma. Uma sociedade, uma cidade, uma civilização que renonce à sa part d'imprévu, à sa margem, à ses attermoiements, à ses hésitations, à sa désinvoltura, que não renonce jamais, não será que um instante a produzir sem a pensar? Uma sociedade que não sorpreende mais, não será que a pena, malgris o malheur e o desarroi, de ses próprias inquiétudes e de ses solitudes, cette société-là est une société qui se contente d'elle-même, qui se livre tout entière à la contemplation morbide et orgueilleuse de sa propre image, à la contemplation immobile de sa mensongère propre image. Elle nie ses erreurs, sa laideur et ses échecs. Elle se les cache, elle se croit belle et parfaite, elle se ment et désormais avare et mesquine, la tête vide, les économies d'imagination faites, elle disparaît, elle s'engloutit, elle détruit la part de l'autre qu'elle le refuse ou l'admette, elle se noie et se réduit à son propre souvenir, l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Elle est fière et triste, nourrie de son illusion, elle croit à son rayonnement sans suite et sans descendance, sans future histoire et sans esprit. Elle est magnifique, elle le croit puisqu'elle le dit et reste seule à l'entendre, elle est morte. Voilà, foi um texto um pouco filosófico para provocar você que está aqui aprendendo francês. Me conte aqui embaixo nos comentários o que você conseguiu entender desse texto. Merci beaucoup et à la prochaine. Tchau, tchau.